Isso pessoal que é ótimo é Natal! Feliz Natal para todos! Feliz Natal para você Cris! Obrigado Natal! Eu adoro essa época de Natal! Oi pessoal! O que foi? Peraí, mas ele usou! Sou eu! Sou eu! Oh querido, você quer alguma coisa? Eu quero um combustível para encher o tanque para corrida. Você vai correr também na corrida? Sim, eu vou! Gasolina, não é combustível? Só estou a plantar suas rodas e desviando o combustível. Só estou a plantar, né? Não, não, não! É! Eu sei nem o DJ Bruce Wayne nem apareceu! DJ Bruce e o Bruce Wayne não apareciam em mim! É claro! Hoje eles estão em Tóquio! Como que sabe disso? Eu mesmo! O que mais pode acontecer agora? Cheirinho para se você tem companhia! Vem! Volta aqui! Vem! 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 Vamos preparar para a corrida McQueen! Vamos preparar! Eu, eu, eu junto eles! Ok Xerife! Tá legal! Meu estrelante no caô é dessa aqui! Vamos lá para a corrida! nowara! Vem! Luigi tá preparado de colocar uma bandeira? Então! Vaaaaaaaaaai Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 o nome ainda. Oh, meu Deus. O que pode até parar no mundo das corridas assim, hein? Hein? O que pode avisar?